E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days do Dye. Estamos naquela cidade que a gente não explorou nada. A gente veio da nossa cidade aqui. Percorremos esse caminho e estamos aqui. Eu não olhei nada, disse que ia de manhã cedo e ir embora. Vamos embora daqui. Pra cá. Olha só que bonito esse sol nascendo aí, pessoal. É, realmente não tem nada. Vambora. Tem! Poderia revistar. Mas eu teria que revistar sozinho isso aqui, né? Porque senão demora muito tempo. Isso aqui o que é? É uma... É uma farmácia. Eu não estou querendo medicamento. Olha só que deu uma empinada a moto. Vambora. Vamos ver se a gente acha alguma coisa e vamos sair daqui. Próxima cidade que a gente achar, a gente vai revistar ela direitinho. Com certeza deve ter uma cidade nessa... Olha aí, ó. Um banco? Um hotel daqueles... Um hotel ruim pra caramba. Os hotéis sem estrelas. Mas eu quero um lugar melhor, cara. Tem meia casa. Ixi, é só uma esquina aqui. Vamos seguir pra cá. E tem uma caixa aí na frente. Será que é um airdrop que caiu aqui? Mas pior aqui, como é que me caiu um airdrop nesse lugar aqui tão longe? Sei lá, peguei. O que é isso aqui? Ah, a parte da cá, ó. Que legal, hein? Esperava encontrar um airdrop no meio do caminho, assim. No meio da rua, hein? Que sorte. Saímos da área do gelo e não encontramos nada. Mas deve ter cidade aqui na frente. Isso aí é cidade, ó, pessoal. Bom. É aqui que nós vamos ficar. Ah, e essa é grande, hein? Deixa eu ver se não é uma cidade que a gente veio. Uma causalidade, né? Claro que é. Aqui é aquela cidade... Nós demos a volta, cara. Nós demos a volta. Aqui é aquela cidade ruim, cara. Nossa, não dá pra ficar aqui não, hein? Aqui é aquela cidade que os zumbis quase nos mataram, velho. A gente teve que correr. Tem cachorro, tem policial. Nós vamos vir nessa cidade, nós vamos morar nessa cidade, mas mais daqui uns tempos. Quando a gente tiver com armamento melhor e já puder fabricar todas as balas. Por enquanto, não dá pra ficar aqui. Se ficar aqui, logo morre. Eu tentei duas, três vezes sair aqui e me dei muito mal. Sem querer eu dei a volta de tanto andar, hein? Tô só andando de moto faz dois dias, né, cara? Não tô fazendo nada... Assim, mais efetivo somente andando, né? Mas tem uma rua pra esse lado aqui que a gente não foi, ó. Que a gente mora pro lado direito, mas vamos pro lado esquerdo aqui. Vambora. Ih! Nossa! Quase que eu atolo, amor. Eita! Sabia que um viado ia se atravessar bem na minha frente. Vamos ver, eu acho que a gente já tá saindo dessa área aqui. Fomos mais longe do que aquela cidade que a gente... Aquela cidade ruim ali. A gente não tinha vindo pra esse lado aí. Eu não queria dar a volta. Foi sem querer, pessoal, que eu dei a volta. Mas vambora. Sabe que a airdropia que era aquele ali? Eu tava achando esquisito, porque não cai a airdropia assim. Donada, entendeu? Não sei se vocês lembram naquele capítulo que a gente veio buscar a mochila. Que eu tava entrando numa loja de ferramentas. Caiu um airdrop. E eu... Disse... Ah, eu não vou atrás, cara. Eu tô com medo que essa cidade aqui tá ruim. A gente tinha vindo só pra pegar a mochila. Eu não fui atrás do airdrop. Era pra aquele lado. É aquele airdrop ali que a gente achou. Agora. Com muita sorte. Pelo jeito, vamos só andar de moto. Não vou fazer nada de novo, hein. Mas tô abrindo o mapa pra caramba, hein, pessoal. Mas estamos indo longe. Agora eu não sei se a gente vai conseguir voltar depois. Pra gente dar um jeito. Lá vamos nós pra terra do gelo. Acho. Não caia num buraco, cara. Se eu cair, por exemplo... Naquele buraco ali, eu não saio mais, pessoal. Bom, dá pra desmontar a moto. Depois que a base ali ensinou a desmontar a moto, fica fácil. Olha só isso. Ixi, eu acho que nós vamos dar a volta ali, hein. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui. Ai, a gente vai dar a volta ali mesmo. Naquele lugar que a gente veio lá em cima. Olha só quanto que a gente andou, pessoal. A gente mora aqui, ó. A gente saiu por aqui e acabou dando a volta. Pelaquela cidade que a gente já teve. É, a gente vai andar naquela rua lá embaixo. Naquela rua que a gente tinha visto lá de cima, hein. Queria ver fazer a pé esse trajeto, hein. Olha só aquilo ali. Não tem como fazer a pé isso aí. Deixa eu abastecer minha moto aqui, senão eu vou ficar sem gasolina. Eu tô vendo, né, cara. Aí, encheu. Vambora. Tá encheu? Vambora. Achamos alguma coisa aqui. Tem uma loja de ferramentas aqui. Nós com certeza nós vamos ficar. Nós vamos ficar, pelo menos vamos revistar. Bem no meio do deserto. Deve ser só uma encruzilhada. Depois a gente decide pra que lado vai. E tem esse negócio de fer... Ah, uma pista de skate aqui, né. É. Aqui é a pista de skate. Mas tem a loja de ferramentas ali atrás, ó. Tô andando de ré. Vamos matar esse zumbi aqui. Deixar minha moto mais longe, apesar de não bater na minha moto. O arco tá forte pra caramba. Meu arco, não. Meu bofe. Não quero gastar muita flecha, porque... Apesar que aqui eu tô no deserto, sabe. No deserto é fácil encontrar flecha pra caramba. Vamos ver se eu vou ficar contaminado. Tá bom esse meu... Minha clava aqui, hein. Não era pra tu me acertar, cara. Achei que ele tinha morrido. Olha só. Vai morrer o quê? É que às vezes tu acha que matou ele. Ele começa a levantar, né. Eu já tô cheio de trem aqui. Vou ter que guardar um pouco na minha moto. Pra revistar esses corpos aqui. Deixa eu só matar mais esse aqui. Não levanta, cara. É, eles estão com medicamento, estão com um monte de coisa. Deixa eu guardar na minha moto aqui, daí eu já vou revistar esses corpos. Bom, já acabei com o zumbi, já guardei os itens. Vamos dar uma olhadinha na loja de ferramentas, né. Sempre com a esperança de encontrar o nosso Kaliper. Pegar essa chave aqui que tá melhor a caminho. Vou direto só nas caixas. Eu tô meio sem esperança de achar o Kaliper de tanta loja de ferramenta que a gente encontrou, sabe. Tô rodando o mapa atrás das lojas de ferramentas, né. E a gente não tá dando sorte. Vamos abrir essa porta aqui. Vamos abrir essa porta aqui. Deixa eu abrir essas caixinhas aqui e depois a gente olha tudo junto. Tudo aberto. Vamos lá, Kaliper, Kaliper, Kaliper. Essa porta é triboa, hein, cara. Olha mais uma parte dessa aqui. Não adianta. Essa parte é fácil de achar, né. O problema é a outra, né. O que é isso? Carregador de bateria. Olha só que legal. Não conheci isso aí, hein, não, hein. Parece um carregador de bateria. É. Do Kaliper nada, né, velho. Ah, não tem essas duas aqui pra olhar ainda. Nossa, olha que martelo bolado, cara. Com certeza eu vou jogar fora esse martelo, mas por enquanto eu vou levar ele junto. Poxa, que dificuldade é achar esse Kaliper, hein, cara. Aqui é uma loja de comida, né. Bom. Oi. 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 Já que ela trouxe um pote de mel, né. Vamos. Vamos tomar ele. O posto de gasolina. Eu vou pegar uns tonelos. Aqui tem pouca coisa. Eu vou revistar sozinho esses lugares aqui que vocês já conhecem. A gente já andou dentro da pista de skate. Nós já pegamos coisas aqui nesse posto. Eu vou pegar basicamente esses cubos aí e examinar essas coisas aqui dentro. E provavelmente... Acho que eu tô sem fome. Eu acabei de comer. Ah, não. Esse troço ruim aí. E provavelmente no próximo capítulo a gente vai sair, pessoal, daqui... É 12 horas. Nós vamos andar mais um pouco. Antes da noite, tá. Só não sei pra onde. Pra cá, não. Pode ser pra direita ou pra cá. Vamos ver pra cá onde é que vai. É, pra cá vai dar lá... Onde é que a gente tá. A gente vai ir nessa direção aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa, se a rua acaba. Não, a rua não acaba. Nós vamos ir nessa direção aqui. No próximo episódio a gente já vai estar saindo de viagem. Eu vou só revistar isso aqui. Deve demorar. Nós vamos sair daqui provavelmente umas 15 horas. Isso vai ser no próximo capítulo. Realmente mais uma loja de ferramenta aí. Não deu certo da gente encontrar o Calipro, mas vamos continuar procurando. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um vídeozinho de 7 Days to Die. Nós estamos viajando bastante. Andamos pra caramba. A gente fez um trajeto imenso. Não sei quando que a gente vai voltar pra casa. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um vídeozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!